Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Psicologia Védica e Kao. O conceito de Víria é um conceito que normalmente só tem a conotação de Ushna e Shita, ok? Que é o que esquenta, que acelera e o que diminui e o que esfria, ok? Isso é uma visão. Tem uma outra visão que diz que o Víria pode ser esses oito que a gente falou até agora. Quais são os oito que a gente falou até agora? Ushna e Víria, Guru e Laguna, Snigda e Ruxa e Manda e Tichna, ok? Esses daqui que a gente falou, de alguma forma a gente consegue encostar neles. Eles são potências, muito mais do que Stira, que é estabilizante, Vichada, que é desobstrutou, a gente de alguma forma consegue ver efeitos de Karmas muito nítidos a partir desses oito mundos, ok? Os outros próximos doze, a relação de Runa e Karmas não é tão evidente assim, tá? A gente, por exemplo, viu que Manda e Tichna têm uma atuação muito evidente no seu processo da intensidade e no seu processo digestivo. A gente viu que Ruxa e Snigda têm uma relação muito forte com a abertura e com o movimento dos esrotas, dos canais. A gente viu que Laguna e Guru têm uma relação muito forte com o quanto o teu metabolismo está disponível para fazer ações ou o que não está reservado para digerir coisas, certo? E a gente viu o Ushna e o Shita no aspecto técnico. Então, em um certo sentido, é importante a gente começar a falar assim, quem é mais a galera do Ushna e quem é a galera mais do Shita, ok? Porque em algum grau tem algumas pessoas que falam assim, ah, não faz confusão não, põe só Ushna e Shita porque você sabe que assim, se é Tichna, é Ushna, se é uma coisa penetrante é porque é quente, se é uma coisa lagu é porque é quente, você dificilmente vai encontrar uma coisa que seja quente e que seja pesada, não é comum. Então, não simplifica a tua vida, certo? Então, essa é uma visão, eu te diria até a visão mais predominante de Víria, que é a noção de potência, ok? Bateu no teu sistema, o teu sistema reagiu, ok? As outras que a gente vai ver não é tão assim, mas nessa forma que a gente vai estar estudando, a gente vai estar dando uma atenção maior para esses oito. Os Drinks vão ser importantes, mas esses oito vão ser importantes porque eles são Víria, no sentido que muitas pessoas entendem Víria, ok? A gente já não está falando mais de alimentação, a gente está falando de herpes. Se a gente está falando só de alimentação, o Víria de quente e frio está de bom tamanho, ok? Porque ele é uma boa prótese, você não precisa ligar o microscópio. Agora, a gente aqui precisa especificar mais esses Vírias, que é um guarda-chuvão, nas quem são as aletas deles, quem é que forma, ela é uma dessas coisas, ok? Então, basicamente, Víria é o conceito de potência solar e de potência lunar. E você pode dizer que isso é sintetizado como potência do calor e potência do frio. Mas você pode dizer que, por exemplo, Pixna está dentro. É um aspecto importante que você precisa citar do potência solar. E manda é um aspecto que você precisa citar dentro da potência lunar. Essa parte de sol e lua vem tanto da cultura védica que a gente falou do norte da Índia, da galera que canta mantra, quanto da galera do sul da Índia, que é a galera que pode plantar na floresta, ok? Esse é um aspecto importante para as duas. Todo mundo entende essa relação. Aquilo que é solar, aquilo que é lunar e o prana que regula esses movimentos. Pronto. Dê o seu entendimento de vida, de cosmos dentro dessa búpula, ok? Tem sempre esses três elementos. Uma coisa que é quente, uma coisa que é fria, uma coisa que mexe as coisas. E vai virar pita, cafa e vá, ok? Beleza? Está muito claro isso, porque assim, depois que a gente aprende guna e karma, a outra coisa que a gente tem que olhar muito é viria. Raças é uma coisa que a gente olha até assim, a gente olha raças para saber quem é o viria, a gente olha raça para saber quem são os gunas. Mas raça, em termos de farmacologia, ele é relativamente menos importante. Porque raça, isso é um aspecto bem importante, raça atua prioritariamente na tua boca, ok? Ele tem efeito na tua mente. Tem, porque vai ser tudo que você põe no teu corpo tem efeito na tua mente. Mas ele não tem efeito sistêmico. Viria tem um efeito sistêmico. Viria só é depois de que você digeriu e assimilou aquilo e aquilo começou a atuar sobre o teu sistema como um todo. Se não até então é raça. Por isso que para as ervas, vamos combinar, que viria é muito mais importante do que raça. Fez sentido? Essa é uma informação que você não vai encontrar em canto nenhum. Se fosse você vai gostar. Não, faz sentido. Mas eu toco certo importância para o raça sim. Então, mas o raça ele vai te dar um bom indicativo do viria. Porque se você está querendo considerar o metabolismo da pessoa como um todo, você não vai só considerar a porta de entrada da casa. Veja na farmacologia do Ayurveda, o raça como a porta de entrada da casa. Quando você chega na porta... Sim, exato. Certo? Eu to falando nisso que eu acho que a gente vai chegar nisso. A cerveja prioriza as ervas que são em pó. Justamente para você sentir o sabor ao invés de tomar fílula. Isso tem um aspecto importante. Você sentir os raças é importante sim. Exatamente. Mas não é exatamente porque o raça vai ter um efeito muito grande no teu sistema. Porque o raça vai te permitir... Em um certo grau também. Mas o raça vai te permitir saber quem é o viria. O raça ele é mais assim, um portabelo. Entendeu? Através do raça, uma coisa a gente vai ver isso. Se tem o raça madura, que é o raça doce, provavelmente ele vai ter um viria frio. Provavelmente, mas é só provável. Ele vai ter um vipaque, um efeito pós digestivo madura. Ok? Mas isso é só provável. Porque, por exemplo, o pípade, que é uma das ervas que a gente vai citar bastante. O viria do pípade é quente. Se você botar ele na boca, ele é picante pra caramba. Mas ele tem um vipaque que é doce, que é anabólico. Isso quase não existe por aí. Entendeu? O pípade é uma exceção bem importante nessa história. Por exemplo, o gudute, ele tem um viria quente, que é de digeriano, mas ele não agrava pito. Ele tem um efeito anabólico que não é picante. Então, essas coisas na Ayurveda, a gente usa os raças muito pra ter uma cola do que que vem pela frente. Entrou no teu sistema, o que será que isso vai fazer? Olha, eu aposto que pelo quem tem o raça X, Y ou Z, o viria dele e o vipaque vão ser mais ou menos nisso. Entenda aí esse aspecto e vou repetir. Raça atua localmente no teu sistema. Viria e vipaque atuam de uma maneira abrangente, holística no teu sistema. Porque viria e vipaque só aparecem no momento que teu sistema de digestão já atuou naquilo a ponto dele começar a ser absorvido. Ok? Você organizou a excursão. Chegou um monte de gente na excursão, a excursão está pronta pra entrar no barco e sair em excursão. Enquanto está todo mundo entrando no barco, sentando não sei o que, sei lá, é a raça que está governando aquilo. O processo como um todo de o barco andar não começou. Entende? Todo mundo que está sentando vai atuar em algum sentido no como vai ser a performance daquele barco andando. Eles são importantes. Mas quando a gente está olhando a farmacologia, a gente não está olhando mais as pessoas dentro do barco. A gente está olhando o barco em movimento. Quem é que está atuando no barco em movimento? É o motor do barco, que é a ovíria, e o barco em si, que é o vipaque. O bravo é se ele não está sendo governado por satélite, se ele está governado por mapa de... Como é que o nome disso? Que faz mapa do mar, ou se ele está sendo governado pelos planetas, ou qualquer coisa assim. O bravo nem sempre aparece. Pode-se dizer, então, que o raça tem características tishna e lagu? Assim, é uma... Que raça? O raça? O raça, o sabor... O raça como um todo, né? De seis raça. De seis raça. É. Estou ouvindo a conversa de vocês, e aí, essa importância do raça como algo de porta de entrada. E aí, assim, se fosse definir o raça como... Pode ser qualquer guna. Você pode ter um raça que tem uma guna, manda. Você pode ter um raça que tem um guna guru. O raça maduro tem guru, tem manda. O raça, os atributos, eles vão estar sendo aplicados aos raças. Por isso que a gente está estudando primeiro os gunas. Quando a gente for falar de guna, quando a gente for falar de raça, de vipaque, a gente vai estar falando a partir dos gunas. Certo? Os gunas são as letras das coisas. No Ayurveda para todos, eu acho que eu falo muito disso. Tem as fontes amarrabutas que formam as gunas, e as gunas, de alguma forma, a partir das gunas, a gente consegue descrever os raças. Não existe o doce. O doce é aquilo que é puntuoso, aquilo que é pesado, aquilo que é manda. Você só descreve o madura a partir dos gunas. O catu, o cachai, o que seja. Entendeu? Só que aqui o nosso foco prioritário é saber que guna está relacionado a que karma. não. está errado, mas está errado em absoluto. Dentro de um huraço específico, pode estar certo. Então, falamos longamente sobre esses oito gunas, emos, porque emos são a base do que a gente vai ir na frente e ver como vive. que já é um pouco diferente do que a gente viu na psicologia védica no módulo 6. Agora, liga aí o acelerador, que eu vou passar um pouco mais rápido pelos outros, senão vai demorar muito. Está fazendo o mesmo? Oi? O mesmo. Pode fazer o mesmo. Pode fazer. Vamos lá. O próximo é estira. Estira com uma TH. Esse som STH é aquilo que gera estabilidade, ou que gera a capacidade de ficar parado. Ok? Estira tem a principal característica de que ele, de alguma forma, mantém o vata e as excretas paradas. Ele é formado principalmente pelo Pritbi, que é a terra. E ele dá uma sensação de, por ter esse formato em cima de terra, que ele dá a sensação em algum grau de peso também. Certo? Quando você está muito pesado, a sua vontade mais de ficar parado do que sair correndo via direita. Então, estira, em um certo sentido, é próxima de guru. E guru, em um certo sentido, é próxima de chi, que é o frio. Ok? Ainda que quando a gente fique com frio, a gente comece a tremer, não é porque o frio é, de alguma forma, é algo que mexe a gente. É porque a falta de calor é que o nosso sistema precisa de tremer. Mas, no geral, quando o tremer está frio, você gosta de ficar mais quietinho do que quando está quente. No geral, as pessoas ficam menos debaixo do cobertor. E o estira também tem um aspecto muito importante em termos de formação de tecidos. estira. Então, estira é uma coisa que vai estar normalmente associada a ervas, etc., que tem um vipac doce, que é o de formação de tecidos. Ok? Então, esse é o karma mais importante do estira. Ele é excesso do fluxo dos canais. O canal pode estar oleosozinho, mas é excesso do fluxo. Uma coisa é você descrever como é que é o fluxo nos canais, qual é a velocidade que ele está passando, qual é o grau de oleosidade dos canais. O estira é quem meio que fecha o sinal. Quem não tem uma função de estamba é meio que para. E ele também, em algum grau, permite que o teu sistema tenha estabilidade para formar tecidos. Certo? Então, ele é uma coisa mais kafa. Ele tem todos os atributos aí de kafa. Ok? O próximo é a Sara. A nossa amiga, Sara. Ela é muito agitada. Ok? Super batinha. S-A-R-A. Essa área tem o aspecto de abrir os canais. Abrir os canais não no sentido do diâmetro, mas de abrir o sinal dos canais. Como se toda aquela... Ela não aumenta o fluxo em si, ela permite que o fluxo passe. Certo? É assim, minuta a diferença. Quando você está indo de um lugar para o outro, tem o tamanho da estrada, a potência do motor, a quantidade de pista que tem, a quantidade de sinal que tem, a quantidade de gente no meio do caminho que tem. Certo? Quando você tem muita potência, as coisas passam devagar. Devagar nesse sentido de que, sabe? Ficam retezadas ali. Tem esse movimento bloqueado. Ok? Sara não. Sara é uma coisa que agita o movimento dentro desse sistema. No sentido de vai, anda, 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 anda. E novata vai causar ansiedade. Ok? Os canais ficam muito abertos. Você toda hora está pensando em muita coisa. Passa um passarinho ali. Você já lembra que não sei o que, não sei o que lá e tal. Certo? E, por conta desse aspecto de estar com canais abertos, o que acontece com as excretas? As excretas andam. Certo? E o que acontece com os seus tecidos? No geral, elas diminuem. Porque no Ayurveda, para você formar tecido, você precisa de tempo. Ok? Por isso que bebê dorme muito. Porque bebê tem que ficar muito tempo parado, para que o sistema fique estável, para que você consiga formar tecidos. O processo de formação de tecido só acontece de uma maneira consistente quando você está dormindo. Por isso que os vatas ficam magrinhos e os cafos ficam gordinhos. Porque os vatas normalmente quase não dormem e aí não tem como formar tecido. Certo? Então, no Ayurveda, se você quer ganhar peso, você come não. Tem que comer uma comida bem específica para não ficar mal digerido. Mas se você toma leite e dorme, você gera tecido. Certo? E põe as vatinhas para dormir também. Não gera essa emaciação. Ok? Leite ferido com ervas. Tem um monte de recomendação aí. Mas é só para vocês pegarem o conselho. Não sai, tipo, reproduzindo isso daí sem um molhar mais Ayurveda. Porque senão você vai ficar intoxicado. Então, nesse sentido, entendam bem o que eu vou dizer. O vata, uma pessoa de constituição mais vata, ela no geral tem um intestino que tem a tendência a fazer um movimento peristáltico. Tem a tendência. Em um certo sentido, ela tem algum grau de vontade de ir no banheiro. Mas ela tem uma dificuldade de evacuar. Por quê? Porque aquilo dali, o intestino dela, não está esnigda. Então, as fezes ficam gravadas. Ok? Uma pessoa mais pita, ela tem o intestino agitado e super oleoso e super quente. Então, as fezes vão lá três vezes por dia. Sai, 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 sai. Não deu problema. Entendeu? Então, a galera pita tem esse mesmo atributo de Sara. Só que ele, por um fato de estar misturado com os nígda e não com o ruxa, o resultado é diferente. Ok? Então, isso explica por quê que Sara mais nígda é igual ao intestino solto. Mais tíxna também. Mais ursino. Enquanto que no vata é Sara, que é agitado, mas é mais frio e seco. Então, a pessoa tem uma vontade de ir no banheiro, mas ela vem rápido e quando chegou no banheiro, já foi embora. E aí, quando chegou no banheiro e estava com vontade ainda, fez força, mas estava travado. Certo? É a combinação desses runas que faz toda a beleza do Ayurveno. Ok? 9 e 10 foi Snida e... não, Stira e Sara. 11 e 12. Mridu e Katina. Mridu é M-R-I-D-U. Ele é molinho. Mas não é fofo, tá? É mole. Faz... Ok? Esse som é um som bem característico de Mridu. Ok? Você aperta e vai. Ele é formado, basicamente, por Jala e Akash. Certo? O Mridu, você aperta e ele faz... Porque ele tem água e ele tem espaço. Se você apertasse e não fosse muito denso, você não conseguiria que ele fizesse esse som. Então, quando você pega alguma coisa, uma planta, e você aperta e ela não faz esse som... Certo? 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 Você sabe que, provavelmente, é no Mridu. O Mridu, normalmente, está acompanhado de coisas que são Snigdas, que tem Jala. E não são acompanhados de coisas que sejam Chita, que acumulam água. Quando uma coisa é quente, ela perde água. Então, o Mridu, normalmente, vai aparecer nas coisas que são ascafas e, em alguns casos, nas coisas pequenas. Tá? Mas ele é a relação de como a quantidade de água que tem entre os seus tecidos. Ok? Então, por exemplo, se você quer tirar tecido de um... Se você quer tirar plasma de um cafa, que é um quadro muito comum. Certo? Porque cafa acumula plasma respirando. O que você precisa dos gumes? Você precisa de um negócio que seja mais catina, no sentido de que ele tenha essa ação de fazer com que as coisas fiquem mais duras. Você precisa ter ruxa, que seque. Você precisa ter uma coisa que abra os canais, que seja sara, que aumente a capacidade dele... Uma coisa que seja títina, que consiga fazer com que aquele líquido que está dentro da célula saia. Você precisa de uma coisa que seja, evidentemente, uxna, porque ele não vai conseguir se não botar calor na coisa. E você precisa que seja leve. Então, numa perspectiva mais inteligente do Ayurveda, como é que você trata um excesso de líquido no sistema do cafa? Ou qualquer pessoa que esteja com excesso de líquido. Você aumenta o quanto, hoje, os marrabutos de vaio e de acne. Em algum grau, você mexe numa caixa também. Certo? Você mobiliza aquela Jala e CTV para você abrir os canais, abrir o sinal, aumenta a estrada, liga o motor. Entende como é que o Ayurveda pensa? Essa parte de Guna e Karma é a parte fundamental de vocês conseguirem vivenciar o Ayurveda no dia a dia. Porque tudo isso que a gente está falando aqui dá para você sentir, dá para você vivenciar. Não é uma coisa assim, um alcaloide qualquer. Ok? Você pode depois, como eu já falei, fazer a relação do alcaloide com não sei o que lá. Mas isso é um aspecto relativamente secundário porque tem aquela composição do teu prano com o prano da plantinha e tal. Então, não necessariamente aquele alcaloide vai ter aquela função se os pranos não estiverem conversando nesse sentido. Ok? Então, o Muridu é principalmente Jala e Akash. Enquanto que o Katina, que é aquela coisa que é mais dura, ele é principalmente formado por Pritivi e Vaio. Pritivi é terra e Vaio é o evento. Então, por exemplo, as coisas que têm um sabor mais adstringente, que no Ayurveda é Akash e Pritivi. Vocês acham que elas vão ser mais Katina ou mais Muridu? Katina. Por quê? Porque os Mahabuta são mais próximos. Certo? Aí é uma coisa que seja mais doce. Qual você acha que vai ser? Vai ser mais Muridu ou vai ser mais Katina? Muridu. Por quê? Porque tem mais Jala. Uma coisa que é mais ácida, por exemplo, que é fogo e terra. O que você acha que ele vai ter uma tendência a gerar? Katina ou Muridu? Katina. Depende. Depende. Porque o fogo ainda tem um papel de amolecer também. Entendeu? Então, meio que depende. Um pouco de tangerina tem um efeito, muito de tangerina tem um efeito. Se você tiver um pouco de água, ele não é essa. Se você botar embaixo de uma terra, ele seca e fica mais doce. Ou se você botar em cima de uma água, ele não fica. Entendeu? Então, tem algumas coisas que são muito claras as relações. Outras que você fica falando assim. Outra tem que pensar. O que acontece? Que não está tão claro assim. Certo? E isso vai ser principalmente quando a gente estiver fazendo os compostos. Se você botar o tribulus do lado da centilha, ele vai para um canto. Se você botar o tribulus do lado da cavalinha, ele vai para outro canto. Por quê? Aí eu vou estar falando assim. Vocês vão ver. Eu já não vou estar mais nem aí. Eu vou falar. Isso daqui é mais mole, mais adstringente, mais não sei o quê. E vocês vão estar de alguma forma falando. É, faz sentido. Porque a gente já fez esse preâmbulo, que é o que leva mais tempo. Tá? Fez sentido? É, acho que dá para ver um outro vídeo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.